Pessoal, eu quero deixar um super convite pra vocês Não é mais um super convite? Sabe o que é um super convite? Pois é, você que é inscrito no canal, tá bom? Já quero pedir, antes de falar o que é, tá bom? Que você compartilhe esse link E o link que eu vou postar daqui a pouco, né? Dessa super live que acontecerá, já falei Sábado, dia 13 Neste sábado agora, às 20h, tá bom? Uma super live, super live mesmo De comemoração dos 400 anos do sínodo de Dorte 400 anos? Eu acho que é mais, hein? Pô, cara, são 403 anos Tá ficando doido, rapaz? Será uma super live, uma super live mesmo De comemoração do grande sínodo de Dorte Desse grande sínodo que aconteceu no século XVII, né? Que é realmente muito simbólico para a tradição reformada E dá uma olhadinha aí na lista dos convidados Que vai participar aqui desse hangout Primeiro, Josafá Vasconcelos Será que alguém conhece aí? Pois é, cara Josafá Vasconcelos Grande pastor reformado, né? Presbiteriano Um homem de Deus Que realmente nos faz lembrar sempre dos simpósios puritanos Não tem como pensar nos simpósios puritanos Sem pensar aí na figura do pastor Josafá Vasconcelos Cristo desceu ao inferno, ao Hades, na cruz Ele sofreu seu inferno, o inferno dos eleitos O inferno da sua igreja, o meu inferno, na cruz Também contaremos com a presença do pastor Ronaldo Cadena É isso aí, cadenão de volta, não é? E agora participar do canal Cultura Reformada E aí, Cadena? Bora, pastorzão! O conflito entre a igreja e a imoralidade Tudo isso descrito em Apocalipse Está ocorrendo agora No tempo em que os destinatários dessa carta estavam lendo Nos nossos dias hoje E também o pastor, não é? Ralph Boersma Eu não sei se é assim que se pronuncia Mas é assim, tá o nome aí? Assim não dá, né? Cheguei de sofrer Vamos pro Google Translator, né? Vamos lá Como é que se pronuncia o nome do homem? Ralph Boersma Ralph Boersma Sou o professor Ralph Boersma Presidente da FITF Pastor das igrejas reformadas canadenses e missionários do Brasil Na década de 80 Se ligou, esses três nomes estarão abrilhantando então a nossa live E eu recebi essa grande oportunidade Esse grande convite E me sinto muito honrado, não é? Pra ser moderador dessa live Que acontecerá aqui em nosso canal Cultura Reformada O que eu posso dizer, depois de uma notícia dessa, se não Agradecer ao pastor Lúcio e aos demais irmãos, não é? Que estarão participando da live Meu pequeno e jovem canal Cultura Reformada Será realmente muito prestigiado E muito honrado, não é? Com a participação desses irmãos E contribuir acerca desse sínodo Desse marco histórico O que é tão importante pra nós reformados Por isso, pessoal Por favor, eu peço pra vocês Não percam tempo Compartilha esse link com todo mundo Vou deixar o link da live já pronto aqui Então, compartilha Acesse o link da live Já dá o joinha Deixa o lembrete Tá bom? Espalha pra todo mundo Convida as pessoas a participarem Sábado agora No dia 13 Às 20h Aqui no canal Cultura Reformada Super live comemorativa Do grande sino do Lúcio Valeu Até o próximo vídeo Até a próxima Boris Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma